Menino que lá não, hoje vamos de dica, como conservar coentro por mais de mês Eu tenho esse coentro aqui guardado, que eu ganhei da minha cunhada, que ela comprou muito Ela me deu uma poção de coentro Então eu vou dar uma dica de como conservar ele Vou pegar esse coentro, vou cortar essa pontinha aqui que eu estou mostrando da raiz Eu só vou usar o caldo do coentro Então vamos cortar, vou pegar e cortar essa pontinha E vamos cortar esse coentro bem miudinho Vamos jogar só essa pontinha que eu jogo, que é a raiz do coentro O coentro já está higienizadozinho, agora vamos cortar ele em pedacinho Para a gente conservar ele na geladeira No freezer, quero dizer, aqui eu estou cortando ele bem miudinho Para a gente fazer uma porçãozinha e colocar no recipiente e colocar na geladeira Vou ter que cortar do tamanho que você quiser Eu não gosto dele muito miudinho não, gosto dele meio grandinho Porque quando está cozinhando na carne eu gosto de tirar Eu não estou muito fã de coentro não Mas você pode cortar do tamanho que você quiser Aqui meu coentro eu estou cortando ele Quando ele estiver bem cortadinho A gente vai reservar ele em uma bacia Vamos colocar na geladeira No recipiente Aqui ele já está todo cortadinho Coloquei aqui, vou mostrar para vocês como está cortado Agora vamos reservar ele em uma bacia E vamos colocar na geladeira Para conservar Para você ficar usando por mais de mês É só colocar no recipiente Tampar e colocar na geladeira Aí você tem que cumprir por mais tempo Um beijo a todos Se inscrever no meu canal Quem não for inscrito se inscreva Dê like Compartilhe com as amigas Ative o sininho Para não perder nenhum conteúdo Do nosso canal Tchau Até o próximo vídeo Tchau